É isso aí galera, aqui é Roberto Trevisan, pedindo a todos os amigos que fiquem em casa mesmo. Se essa pandemia é uma vontade de Deus, a gente não pode fazer nada contra. Quando, meu bom Deus, que a gente vai parar? Até parece que vai se acabar o mundo, a guerra contra um vírus de uma grande pandemia e o povo preocupado com sua própria economia. Quando, meu bom Deus, que a gente vai se envergonhar? Onde é que é que esse mundo vai parar? Diga, meu bom Deus, de onde veio essa pandemia? Se é pra mostrar que o mundo anda tudo errado, se tem gente com fome, com frio, sem nada e outros com muito, com tanto pra nada. Ajude teu irmão, nem que seja com pouco, pois o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Ajude teu irmão, nem que seja com pouco, pois o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Diga, meu bom Deus, de onde veio essa pandemia? Se é pra mostrar que o mundo anda tudo errado, se tem gente com fome, com frio, sem nada. E outros com muito, com tanto pra nada. Ajude teu irmão, nem que seja com pouco, pois o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Ajude teu irmão, nem que seja com pouco, pois o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada.